Música E do presente álcool morris Todo esse tempo sem estar contigo Levou-me a palavra do doce Amado E do presente álcool morris Todo esse tempo sem estar contigo Levou-me a provar O doce Apago do destino Eu queria ter lá de volta Trazendo a minha conta Vim procurar Minha louca Recitar os meus versos Que eu fiz para ela Numa noite Noitinho De lua Eu queria Eu queria ter lá de volta Trazendo a minha volta Numa procura Nunca Recitar os meus versos Que eu fiz Para ela Batei o teu retrato Dentro Dentro Do meu diário antigo Na tentativa de te esquecer De você De você Contigo Contigo Porque Eu fui Te perder Porque Eu fui Te perder No presente Logo Do amor Eu fui E do presente Algo Novo Nunca Quis Sem estar contigo A poupar o doce Amargo Amargo